Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vocês vão acompanhar o meu carnaval. Então, vamos lá. Eu acabei de acordar, estou arrumando minha cama e vou arrumar a minha mala também. Vou mostrando tudo pra vocês. Prontinho, cama arrumada. Bora arrumar a mala. Bom, eu já me arrumei, arrumei as minhas coisas. Só estou esperando a Ju agora, porque ela vai me levar. A gente vai no mercado antes, comprar coisa pra fazer almoço. Depois do almoço ela vai me levar. E já está tudo arrumadinho, vou mostrar pra vocês. Então, aqui está a minha mala, é só fechar. Aqui estão as coisas de aula que eu vou ter que levar, né? O fichário e o notebook. A bolsa, blusa e essa sacola com coisa que vai ficar em vapor, que não está precisando aqui, está sobrando. E eu já estou prontíssima. De banho tomado, maquiado, arrumadinha. As coisas estão aqui já. Bora fazer almoço. Estou gravando um vlog, Juliana. Dá oi. Já que você está vendo aqui, tá bom? Dá oi. Oi! Dá oi, amiga. Oi! 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 Gente do céu, eu esqueci de filmar, mas foi assim. Eu cheguei em Viparã, meu avô foi me buscar na rodoviária, aí eu fui pra cervejaria. Aí minha tia e minha avó foram me buscar pra levar na casa da minha avó. A gente ficou lá até umas oito e pouco. Aí lá pelas nove horas a gente estava jantando na cervejaria, então a gente só comeu e tomou cervejas, obviamente. E aí eu esqueci de filmar, mas tem fotinhos aí do que a gente comeu. Aí agora eu chego em casa e vou dormir. Amanhã eu prometo que eu vou tentar... Opa! Eu vou tentar lembrar de gravar mais, tá bom? Então até amanhã. Bom dia, pessoal. Acabei de acordar. Minha cara tá brilhosa, assim, porque eu passei creme. Eu já vi meus bichinhos, o Tchutchuco e o Osvaldo. Tomei café da manhã e agora eu vou estudar. Eu tenho uns trabalhos pra fazer, pra entregar essa semana, então eu vou começar. Bom, eu vou começar fazendo essa lista de física, porque falta dois exercícios pra eu terminar. E depois eu vou pra este trabalhinho aqui, de gestão de negócios, que eu tenho que fazer um plano de marketing completo. Aí tem muita coisa pra fazer. Bom, eu fiz a lista de física, agora eu comecei o negócio de gestão. Já fiz um pedaço. Agora eu vou me arrumar pra sair almoçar. Prontinho, tomada banho, com roupa de saio. É isso. Tá chovendo pra caramba. Eu estou com preguiça, mas eu tenho coisas pra fazer, então bora tomar um café. Pessoal, está belíssimo, rosa. Oi, mamãe. Nossa, tá escuro. Oi, do tiscuitinho de mamãe. Estamos indo buscar o Caio, pra nossa noite de jogatina e guacamole. Esquivo, como sempre. Meu jogo oficial. Exatamente. Graças a gente o E. Conheça pra ver. Onde o que é que a gente faz, minha bela? Não, pelo Deus. Deixa eu filmar, peraí. Pode pegar, pega um pratinho. Ô, Thiago, não, desculpa. Meu pai é certo. Oi, gente. Ai, é caro, né, Thiago? O que que ela chamou ele? Thiago. Meu Deus. Quem chamou ele, Thiago? A vovó. Nossa. Não tem ninguém com isso. Bom, gente, cheguei em casa, depois de jogar muito e de comer muito também. Coloquei os assuntos em dia com o Caio, que fazia um ano que eu não via ele. E agora estou em casa, vou dormir. O plano é acordar amanhã cedo, pra estudar. Mas, não sei se vai dar, mas é o plano. Até amanhã. Boa noite. Bom dia. Bora fazer skincare. Prontinho. Agora eu vou fazer meu café da manhã. E eu volto pra arrumar minha cama. Bom dia, ninguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, criança. Oi. E bora fazer trabalho de novo. Bom dia, coelho. E bora fazer trabalho de novo. Ah, eu não arrumei a cama. Eu tava aqui fazendo as coisas e daí nisso chegou dois e-mails. O pessoal do curso mandou mais coisa pra fazer. A minha lista de coisas já tá enorme. Colocaram mais duas. Tudo bem, bora lá. Eu tô sentada na cama aqui agora, fazendo o relatório da visita técnica que a gente fez sexta-feira, dia 12 de fevereiro. E tá frio demais. Aí eu tô aqui pra ficar mais confortável e fazer. Mas, gente, tô cansada de estudar já. Isso que mal começou, né? Teve uma semana e meia de aula. Acabei de tomar um banho pra ir almoçar na casa da minha avó. Agora eu vou pentear meu cabelo, nós dois estamos indo. Só peguei. Oi. Mas é bonitinho. Oi, menino. Que desculpa. Você viu? Oi. Oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Vai para baixo, porque vai para baixo. Vai para baixo. Coisinha linda. Oi, pra você também. O que é isso, meu povo? O que é isso? Bom, então aqui tá o relatório. Eu vou arrumar umas coisas depois. Aqui tá o plano de marketing que tá pronto. E aqui tá a lista de química que eu tenho que fazer, que a professora mandou hoje. É isso. Mas eu vou fazer depois? Por quê? Porque eu tenho que cortar o cabelo? Taca a máscara, né? Oi. A gente tá com roupa combinando, ó. A gente vai cortar a tendinha da cristal hoje, ó. Que tá tampando os olhos. Espera. Eu. Oi. Tá de idade. Filha, não vai fazer nada. Oi. Tudo bem? Oi, meninas. Tudo bem? O que aconteceu? Vai ficar aí, mãe? Vou. É, vou comprar direitos autorais, tá? Que tá acontecendo. Fré. Hum? Com filmagem mais cara. Ah, tá muito grande. Que legal. Pobre direitos autorais. Olha, eu já conheci duas pessoas da minha aula. Gostou? Quem é essa? Essa é uma pessoa desconhecida que entrou no nosso carro. Curtíssimo. Vim passar uma maquiagem pra tirar umas fotos. Cabelito novo. Tô me achando. Dei uma dormida tarde. Agora estamos voltando pra casa da vovó. Pra segunda noite de jogos. Hoje vai ser um burger. A gente vai buscar a Bianca. A Bianca vai hoje. Já vi, já tô sabendo. Nossa, tá. Não deu tempo. Não deu tempo. A Patrícia já sabe. Ela não já viu isso da chapagem. Oi. Bom, cheguei em casa agora. Eu vou... Só um pouquinho. Vou tirar essa maquiagem. Pôr um pijama. E ir dormir. Eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que arrumar minha mala. Pra levar as coisas, pra não esquecer nada. E eu tenho mais trabalho pra fazer. Não sei se eu vou fazer amanhã cedo ou se eu faço a hora que eu chegar lá. Veremos. Bom dia, gente. Eu vou arrumar minhas coisas agora. Minha mala. E daí eu vou tomar banho pra me arrumar também. Aqui estão as minhas coisas. Aqui também. Mala, bolsas. Comprei de papelaria que eu fiz pra Ju. E é isso. E eu também estou pronta. Então... Prontinho nós coisa para distra uma ali. Agora fecha. E aí Chegamos em Guarapuava agora, estamos no shopping A gente vai tomar sorvete e ir no mercado Aí depois a gente vai pra Entre Rios O pneu furou, o papai vai trocar E eu dancei Vem pra cá Tomando sorvete O legal é que o carro é novo, a gente não sabe nem onde é que está o pneu pra trocar Ela tá ali Não meia Tá suco, tá Tem mais uma tenta aqui Ele tá muito careca por dentro Tá comendo mais por dentro do que por fora Esse carro tá precisando de... E aí E aí Obrigado.